Então uns cuspiram-lhe no seu rosto e davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Mateus 26. Dá pra imaginar o próprio Deus de joelhos diante dos homens que ele veio para salvar, sendo condenado sem ter cometido crime algum, depois de apanhar, ser esbofeteado e cuspido? Pois é, cuspiram nele, bateram nele, pediram para ele adivinhar quem foi, para provar que ele era o Cristo. Não, não, não dá pra imaginar, mas foi real. E o pior, Jesus passou por tudo isso e muito mais. Nos dias de hoje tem pessoas que vivem suas vidas e nem sequer se importam com o que Jesus fez por elas. Agradeça sempre a Deus pelo seu amor e fale desse amor para outras pessoas. Essa é a melhor maneira de você retribuir a Deus o que ele fez por você. Agradeça sempre a Deus.